É usada uma organização que está dando guia e sustento. Dentro da escola não é muito importante e não é docente. É um time de docente da escola. Depois de me ver, nós estamos praticamente atendendo com problemas sociais e emocionais, problemas com o cozinhamento, problemas com a comportação. Então, eu espero que nós estamos atendendo com problemas sociais e emocionais. Se eu me ver aqui não, nós temos uma oficina bastante grande, mas se eu entendo tudo o que nós estamos atendo, nós temos a oficina que está chegando. Como é que você está trabalhando em prática? Sim, na verdade, nós temos uma oficina bastante grande, porque nós temos uma oficina bastante grande, nós temos um time de jesum, traduções sociais e escolas, e nós temos 8 educações, mas o nosso trabalho não está só de completo aqui. Nossos trabalhos, parte mais principal de nossa aula é só de escola. Pois parte me ajuda, seguro, porque nós temos uma oficina grande aqui, mas nós temos uma oficina, nós temos uma oficina, nós temos uma oficina muito, e nós temos uma oficina muito, e nós temos uma oficina muito, e nós temos uma oficina mais importante de nossa aula. Bom, Nero, depois de 10-10-10, como é que está bom? Como é que está? Como é que está? Como é que está desenvolvendo? Ok, já, vamos dizer, problemática, não há cambia mais isso, praticamente, se eu vou ver a nossa organização, se for de 10-10-10, como ela existir, nós temos uma crescita, então vamos dizer, o tempo aia, por exemplo, nós temos dois redoros, e nós temos uma pessoa, mas agora que nós temos uma oficina, leu para nós há 10 anos, quase 10 anos, depois nós temos muito mais redoros, porque praticamente, cada escola tem um, em toda a escola tem um redoros, e um time de tradução já, pois, para que essa é a crescita segura. É crescimento aqui, é crescimento de população, é crescimento de, que nós temos um problema. Eu não quero dizer, mais bem, eu quero dizer, porque no começo, vamos dizer, trabalha muito, para que a gente, então, eu vou fazer a crescer, eu vou fazer muito mais, tanto, porque cada tradução social, tem um grupo mais pequeno, que nós temos uma ajuda na escola. Eu não quero falar em detalhes, mas, qual é o problema, que nós estamos confrontando, de um velho? Ok, é o problema, não é o problema, mais de lá, tem, por exemplo, o problema com o ensinamento, problema com o ensinamento, que nós temos uma dislexia, ou descalculação, também, tem um problema com o reino, comportação agressiva, comportação demotiva, também nós temos uma roupa, nós temos também, que é um aluno, não é muito grande, não é muito conhecido, é que nós temos que estar autistas, já, assim, um jovem, um tiqui, tem muito grande, que a outra banda não está, um, o ver bar, não está ficando quieto, não está ficando quieto, não está ficando, não está ficando, já, nós temos um jovem, mas já tem guia, para diferentes motivos, ou por estar maior, nunca se pará, ou por maior que fallece repentinamente, nós temos, já, todos eles ainda não estão aí, nós conhecemos. Boa Sá, experiências, que saquenam, moçando, mire, que tu vinhad delanando, ou o trato muito, e, com isso aqui tu vai? Segura, nós também, a lanta, não está traje, um plano, Presidente, um plano, e nós temos o tipo, a meta, para periodos, e nós está evaluando, isso aqui, no momento, com nos, a mira de evaluação, com nos, está logrando, o qual que, nós está adaptado, esse plano, nós está adaptado, nós, modo de trames, E isso agora, quando nós todos chegamos a ver os resultados disso já.